o meu Deus dá para brincar nesse tubo azul olha aí ó muito legal né posso conhecer tudo aqui conhecer as piscinas tem mais de um monte para conhecer olha que legal o tamanho da piscina acho que eu quero ver muito olha vou conhecer o termo aproveitar bastante mesmo que é muito legal muito bom o tubo olha o chafrezão está indo agora olha muito bonito aqui o termo olha os coqueirão aqui também olha olha que legal essa é a caçoeira e a piscina de furo olha a piscina de furo também olha que legal também vou ver que é bastante olha que legal olha aí e aí e aí